Solicito ao seu secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O seu secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Sérgio Martucci está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O seu secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Oficio do Executivo. Resposta ao requerimento número 5 de 2014, de autoria do vereador Mineirinho do Mato Seco, que solicitou informações sobre atendimento público odontológico no município de Aguaim. Resposta do requerimento número 5 de 2014, ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio do Executivo. Resposta ao requerimento número 6 de 2014, de autoria do vereador Mineirinho do Mato Seco, que solicitou informações sobre a realização de exames de ultrassom pela rede municipal de saúde. A resposta do requerimento número 6 de 2014, ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Oficio do Executivo. Convido a Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação e demais vereadores para participarem de audiência pública com o objetivo de avaliar o cumprimento da execução orçamentária durante o primeiro quadrimestre do exercício de 2014, dia 5 de agosto, às 10 horas. Oficio ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados. Ministério da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social. Informa a liberação de recursos financeiros. Comunicado ficará à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Moção de pesar número 56 de 2014, vereador Odair da Chacra, pelo falecimento da senhora Inês Barbosa, Campos da Silva. Moção de pesar número 56 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 57 de 2014, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, pelo falecimento do senhor Gilberto Oliveira Vital. Moção de pesar número 57 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 58 de 2014, vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento da senhora Elza Simons Oudan. Moção de pesar número 58 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 59 de 2014, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. A Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil, pela realização do 37 de 2014, pela realização do 37º Congresso da SAFESP. A moção de aplausos número 59 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 60 de 2014, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Moção de pesar número 60 de 2014, pelo falecimento do senhor Paulo Norberto D'Agostini Rezende. Moção de pesar número 60 de 2014, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 360 de 2014, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou a realização de campanhas educativas sobre o trânsito no município de Aguaí. Indicação número 361 de 2014, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou construção de meia lua nas calçadas da cidade para plantio de árvores. Indicação número 362 de 2014, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou envio de projeto de lei disciplinando ou descarte pela população, recolhimento e destinação de medicamentos vencidos. Indicação número 363 de 2014, vereador Loro Turmeiro. Pois não, velho. Indicação número 363 de 2014, solicita providências urgentes visando a limpeza e o desastoreamento da represa que abastece nossa cidade. Sr. Presidente, considerando a grave e preocupante situação quanto ao volume e a capacidade de armazenamento da represa que capta água para o consumo da população aguaiana, considerando que há muitos anos a represa não recebe os devidos cuidados, tais como limpeza e desastoreamento. Indica ao Sr. Prefeito Municipal que, com a urgência possível, adote as providências necessárias visando o desastoreamento e limpeza da represa que abastece toda a população aguaiana. E ainda que estude a possibilidade de aumentar a capacidade de armazenamento da mesma. Sala das Sessões, vereador João Silva, 23 de julho de 2014, vereador Loro Turmeiro. Indicação número 364 de 2014, vereador Luiz Antônio Milanês. Reitere a indicação que sugeriu o nome da senhora Maria Selber de Freitas para denominar Logradouro Municipal. Indicação número 365 de 2014, vereador Luiz Antônio Milanês. Reitere a indicação que sugeriu o nome da professora Clarice de Udice Bezerra para denominar Logradouro Municipal. Indicação número 366 de 2014, vereador Luiz Antônio Milanês. Reitere a indicação que sugeriu o nome da professora Paulina Marta Frank para denominar Logradouro Municipal. Indicação número 367 de 2014, vereador Luiz Antônio Milanês. Reitere a indicação que sugeriu o nome da senhora Francisco Marçal Taborda para denominar Logradouro Municipal. Indicação número 368 de 2014, reitere a indicação que sugeriu o nome da senhora Blas Castelos Corbelli para denominar Logradouro Municipal. Sr. Presidente, considerando que este vereador que subscreve fez várias solicitações de certidão negativa de denominação de próprios municipais ao setor de engenharia da prefeitura, para ser homenageado o senhor Blas Castelo Corbelli, que tantas coisas boas fez para a nossa cidade desde a época de Cascavel, conforme currículo anexo. Reitere ao senhor prefeito municipal a indicação que indicou o nome do senhor Blas Castelos Corbelli, ou simplesmente Brasilino Castelo, como era popularmente conhecido, para ser perpetuado em uma das ruas, avenidas ou próprio municipal dos futuros loteamentos ou construções de nossa cidade. Sala das Sessões, vereador João Silva, 1º de agosto de 2014, vereador Luiz Antônio Milaneis. Indicação número 369 de 2014, vereador Loro Turmeiro. Solicita a retirada de entulho das ruas Olinda, Rosa Alonso e Aparecida Valins Freitas, no bairro Vista da Colina. Indicação número 370 de 2014, vereador Loro Turmeiro. Construção de redutor de velocidade na rua Wilson Barbosa Braga, proximidade do número 697, bairro Vista da Colina. Indicação número 371 de 2014, vereador Isaías do Pesqueiro. Reitere a indicação que solicitou interseção junto ao DER, visando a pintura de faixas divisórias de trânsito na pavimentação da Estrada Velha de Pinhal. Indicação número 372 de 2014, reitere a indicação que solicitou estudos visando o retorno do ônibus circular para os bairros Jardim Aeroporto e Monte Líbano. Sr. Presidente, considerando a distância entre os bairros de nossa cidade, considerando que parte dos munícipes não possui meios próprios de locomoção, além de possuírem baixa renda, considerando inúmeros pedidos da população para o retorno do ônibus circular na cidade, principalmente nos bairros Jardim Aeroporto e Monte Líbano, considerando que esse vereador já solicitou providências com relação ao assunto por intermédio da indicação número 15, datada de 17 de janeiro de 2013. Mas, até o presente momento, nada foi feito. Reintera o Sr. Prefeito Municipal que providencie o retorno de ônibus circulares do perímetro urbano do município de Aguaí para o atendimento da população aguaiana, que muitas vezes não dispõe de recursos para um transporte mais rápido. Sala das Sessões, vereador João Silva, 4 de agosto de 2014, vereador Loro Turmeiro. Indicação número 373 de 2014. Solicita tornar mão única de direção à rua Francisco Guilherme, da rua Francisco Lotufo até a rua 7 de setembro. Sr. Presidente, considerando diversas reclamações dos moradores da rua Francisco Guilherme, devido ao intenso trânsito, principalmente porque essa rua tornou-se a entrada principal da cidade, considerando que esse vereador esteve reunido com vários moradores e esses sugeriram à administração municipal o seguinte, mão dupla como está do início da rua Francisco Guilherme até a rua Francisco Lotufo, prédio da OAB. A partir daí, mão única, via estrada para o centro da cidade até o posto Petrobras, na rua 7 de setembro. A partir da rua 7 de setembro, permanece como está, isto é, mão dupla, considerando ainda que esses moradores vêm estudando à mesa a situação e, se for acolhida essa sugestão, será a melhor de todas. Indico ao Sr. Prefeito Municipal que, com urgência possível, estude a possibilidade de atender a justa reivindicação dos moradores da rua Francisco Guilherme, que certamente será benéfica para todos, evitando assim muitos acidentes, pois é prevenir, é dever de todos. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 4 de agosto de 2014, Vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação nº 374 de 2014, Vereador Ditinho Rocha, reitera a indicação que solicitou providências visando o nivelamento das tampas de bueiro em relação à pavimentação asfáltica de todas as ruas da cidade. Indicação nº 375 de 2014, Vereador Ditinho Rocha, reitera a indicação que solicitou limpeza e construção de calçadinha ao redor do campo Beira Rio. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra, o Vereador Louro. Sr. Presidente, nobres companheiros de trabalho, senhoras e senhores aqui presentes, jovens também que estão aqui presentes, companheiros da internet, TV Câmara, boa noite a todos. Sr. Presidente, já foi feito comentário sobre a limpeza da nossa represa que abastece a nossa cidade, mas eu quero só fazer um pequeno, leve comentário aqui para completar. E essa represa, toda a população sabe que nós estamos aí passando por uma fase difícil por falta de água, certo? Aproveitando o momento, eu quero deixar aqui registrado na ata de hoje para que a população se conscientize e ajude-nos a economizar um pouco de água, porque a falta de água na nossa cidade pode aumentar a cada dia que se passar, ok? E fazendo o nosso trabalho, eu peço aqui para que os vereadores, nossos vereadores companheiros aí, intercedam até o Executivo, para que tentem achar uma solução para que façam a limpeza daquela represa, porque a partir de pouco tempo para cá, a gente está vendo a situação se agravando a cada dia que passa, certo? E podemos correr o risco de ficar sem água a qualquer momento, ok? Então a gente está aí fazendo esse apelo, pedindo que a população nos ajude, tá? Gastar somente o necessário para que a gente não corra esse risco de ficar sem água no futuro, ok? A gente já agradece a atenção da população. A respeito dessa indicação que foi falado, o retorno dos ônibus circulares, que circulavam antigamente, faziam um certo trecho da cidade, se for possível que o Executivo volte a atender a população nessa situação, seria bastante interessante, porque o nosso bairro Jardim Aeroporto é um bairro bastante afastado da cidade, né? E tem pessoas lá que não tem, assim, um transporte suficiente para que possam se locomover até a cidade para cuidar dos seus devidos negócios, tá certo? E também o pessoal do Monte Libro também sente um pouco também essa dificuldade, tá? É um pouco mais próximo da cidade, do centro, mas também favorecer bastante, né, o transporte desse ônibus para que pudesse trazer até o centro da cidade para cuidar dos seus próprios negócios também, ok? E deixo aqui meus sinceros votos de agradecimento da atenção da população e a visita que vocês fizeram hoje aqui até nós, tá? Muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Pauta da ordem do dia. Requerimento número 8 de 2014. Vereadores Amaury Dutre dos Santos e Valdir Pose. Solicita informações referente à obra que está sendo feita no terreno do pronto-socorro municipal. O requerimento número 8 de 2014 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 8 de 2014 foi reprovado com o voto dessa presidência e com os votos contrários do vereador Pedro Beaz Filho, Odair, Isaías, Loro, José Lázaro, Milanês e Sérgio Martuzzi. Moção de aplausos número 55 de 2014. Vereador Valdir Pose. Ao deputado estadual, coronel Edson Ferrarini, pela propositura que denominou de Polícia Militar Rodoviária Diego Apolinário Garcia, o viaduto localizado na SP 344. A moção de aplausos número 55 de 2014 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Louro. Pessoal, boa noite mais uma vez. Eu quero dar aqui também uma explicação para os estudantes que usam o transporte dos ônibus da prefeitura até as cidades vizinhas, está certo? Hoje saiu na rede social que o executivo, que o nosso prefeito iria cortar, assim, não cortar, iria reduzir os pontos de parada para que os estudantes fossem até a cidade vizinha para os seus estudos, está certo? Foi falado que era para a população, para os estudantes, vinha até o Cazinha para tomar esses ônibus para ir até as cidades vizinhas para os seus estudos. Mas eu quero aqui agradecer o Mineirinho do Mato Seco e eu também fui até o senhor Sebastião Biaso, fizemos lá um bate-papo com ele. Ele deixou como está, então eu quero deixar aqui avisado para todos os estudantes que nada vai mudar nesse momento. Pode ser que aconteça para que o ano que vem as coisas mudem para a forma dos ônibus circulares de ponto a ponto. Pode ser que muda alguma coisa, está certo? Mas até lá dá tempo a gente tomar uma medida, fazer reuniões entre nós vereadores para que a população fique melhor informada a respeito dessa situação. Está certo? Então, hoje, eu quero deixar aqui vocês conscientes, a rede social consciente que vai continuar no jeito que está, os ônibus não vai mexer em nada, pode ir em cada um dos seus pontos certinho, está certo? Que vai continuar fazendo o mesmo trajeto de antes. A qualquer momento se mudar alguma coisa a gente volta a se falar, volta a se comunicar com a população. Ok? Muito obrigado a todos. mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais? Nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todos os convocos para a próxima sessão e sobre a proteção de Deus eu encerro presente. e sobre a proteção